Os bancos podem ser obrigados a instalarem dispositivos em caixas eletrônicos para inutilizar as cédulas em caso de arrombamento com explosivos. O objetivo é conter o aumento desse tipo de crime. O projeto é analisado na Comissão de Segurança Pública da Câmara. A explosão de caixas eletrônicos é uma modalidade de crime que vem crescendo bastante no Brasil. Segundo a Federação Brasileira dos Bancos, os investimentos com segurança desses equipamentos de autoatendimento triplicaram na última década. Os gastos anuais para proteger mais de 176 mil terminais espalhados pelo país ultrapassam os 9 bilhões de reais. Mas parece não ser suficiente. Os nossos ATMs já estão absolutamente reforçados, são cofres pesando quase duas toneladas, com reforço de concreto, aço, chapa dupla blindada, sensores de trepidação, inclinação, calor, diversos alarmes ligados nesses terminais. E, obviamente, todos os dias a gente está testando novas tecnologias. Algumas tecnologias acabam sendo incorporadas, como se for as questões dos sensores ligados nas centrais de alerta dos bancos. E outras tecnologias vêm sendo testadas e se demonstram que elas são ineficientes. A Comissão de Segurança Pública realizou audiência para discutir projeto que obriga as instituições financeiras a colocar dispositivos de destruição das notas nos caixas eletrônicos em caso de arrombamento. Após ouvir os representantes dos bancos, deputados questionaram a eficácia da medida. Hoje, o potencial ofensivo e a capacidade dos explosivos que têm sido utilizados nessas explosões são de tal ordem de 6 mil metros por segundo, 5 mil metros por segundo, que a velocidade da detonação é de tal ordem que o mecanismo de entintamento não tem capacidade de funcionamento, assim como não teria também o mecanismo de destruição das notas. Os debatedores defenderam medidas mais eficazes, como controle maior no acesso a armas e explosivos, ação de inteligência das polícias para desbaratar as quadrilhas e mudanças na legislação para que os criminosos permaneçam na cadeia. Agindo como se não houvesse nenhum tipo de punição para eles. Então, como é que se transporta, se utiliza armamento pesado do jeito que se utiliza armamento de guerra e o sujeito é preso, como aqui demonstrado, e é solto dois dias depois, três dias depois. Isso é um assíntio à sociedade. Então, é pegar, endurecer as políticas criminais desse país para esse tipo de crime.